Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre 3 melhores editores de vídeo sem marca d'água grátis Você pode encontrar diversos programas gratuitos de edição de vídeo no mercado, mas muitos deles mancham seu vídeo com marcas d'água. No entanto, você pode trabalhar com alguns dos melhores editores de vídeo gratuito, sem marca d'água, porém eles não são as versões padrão sem versão de teste. O Active Presenter é um gravador de tela e editor de vídeo sem marca d'água. Ele serve para a criação de vídeos com screencast, manuais, apresentações, documentação e demonstrações de treinamento interativas. Com o editor completo, o software permite editar áudio e vídeo, modificar a aparência do conteúdo e decidir os cenários ramificados de maneira básica e apropriada. O conteúdo criado com o Active Presenter pode ser reproduzido em qualquer dispositivo e plataforma, pois suporta HTML5 e pode ser integrado a sistemas de gestão de aprendizado. PROS O aplicativo suporta vários formatos de arquivo. Gravação de tela integrada para fazer vídeos diretamente do seu dispositivo. Ótimo para conteúdo educacional, como palestras e apresentações. Adequado para usuários intermediários e avançados. CONTRAS Usuários comuns podem não achar o aplicativo fácil de entender e utilizar. O Shotcut Video Editor é um editor de código aberto e de plataforma cruzada, com uma linda interface, suave e intuitiva. Ele oferece diversos painéis que podem ser encaixados e desencaixados conforme você desejar. As informações visíveis incluem detalhes sobre as propriedades da mídia, painel de codificação, painel de filtro e fila de trabalhos. Você também pode ver arquivos recentes, listas de reprodução com visualização em miniatura e o histórico de pesquisas recentes. Ele conta com a função arrastar e soltar de seu gerenciador de arquivos. O Shotcut suporta vários formatos e codecs de áudio e vídeo, graças ao FFPEG. Trabalhar com o Shotcut é muito fácil. Você tem todas as informações, ferramentas e funções necessárias para criar materiais de qualidade. Ele oferece suporte a edição nativa de arquivos de mídia e possui linhas de tempo em vários formatos. PROS A interface é intuitiva e fácil de usar. Permite exportação de vídeos em todos os formatos com até 60 frames por segundo e qualidade Full HD. Funciona em todas as três plataformas principais. Muitos recursos úteis de IEU que vão agradar tanto usuários iniciantes quanto avançados. CONTRAS Os requisitos do sistema de computador são altos. Pode parecer muito técnico para iniciantes, por exemplo, não há perfis prontos para exportação. O OpenShot é um software gratuito e flexível que permite criar e editar vídeos. O software permite fazer filmes com aparência profissional a partir de suas fotografias, vídeos e arquivos de música. Você também pode facilmente incluir legendas, efeitos especiais e transições. Os filmes criados podem ser exportados para DVD, Xbox 360, Vimeo, YouTube e outros inúmeros formatos. E aí conhecia algum desses editores? Conta pra mim, gostou do conteúdo de hoje? Então inscreva-se no meu canal, ativa o sino, deixa like e compartilha com todo mundo. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend